Previsões do dia com André Mantovani. Com André Mantovani. Saiba tudo o que vai acontecer para o seu signo diariamente aqui no André Mantovani TV. Ah, não esqueça, faça parte da nossa rede de amigos, dê o seu like, deixe seu comentário e compartilhe com as pessoas que você gosta as previsões de todos os signos. Siga o André também no Instagram, arroba André Mantovani. Aries. O poder da comunicação vem com tudo para os arianos nesse fim de semana e conversa sobre temas importantes que estão sendo evitados poderão acontecer. Então se prepare, ariano, mas saiba que as estrelas estão do seu lado. Cor do dia é o preto, número de sorte 47. Touro. O fim de semana dos taurinos promete ser bastante agitado e cheio de atividades, porque o lema será não ficar sozinho. É hora de buscar a companhia dos amigos e se divertir. Só é preciso tomar cuidado com os gastos. Cor do dia é o marrom, número de sorte 36. Gêmeos. Fuja do tédio geminiano e encontre novas alternativas para se divertir. O dia pedirá criatividade. É um ótimo momento para fazer coisas novas, sair da rotina e procurar por novas maneiras de relaxar. Você pode descobrir um novo hobby ou então fazer novas amizades. Cor do dia azul claro, número de sorte 4. Câncer. A mente dos cancerianos vai se iluminar com boas idéias nesse fim de semana e novos projetos poderão surgir. Esse é um bom momento para planejar e começar algo diferente. Então, se há algo que você está adiando ou esperando, esse é o momento de fazer. Cor do dia é o violeta, número de sorte é o 11. Leão. O amor e o romance virão para apimentar o fim de semana dos leoninos. Aproveite para fazer programas a dois com aquela pessoa especial ou então busque conhecer pessoas novas. Quem sabe não é esse o momento de conhecer alguém legal, leonino. Cor do dia é o rosa, número de sorte 58. Virgem. Nada de programas chatos e repetitivos nesse fim de semana, hein, virginiano? Vocês estarão ansiosos por coisas novas, então é o momento ideal para conhecer um lugar novo ou fazer algo diferente com pessoas mais próximas de você. Saia da rotina e procure se divertir bastante. Cor do dia é o branco, número de sorte 21. Libra. Libra. Novidades vão chegar para surpreender os librianos nesse sábado. Os astros indicam que eles poderão esperar por boas notícias. Se você está ansioso por alguma resposta ou resultado, libriano, pode apostar que ele será positivo e a seu favor. Cor do dia é o escuro, número de sorte 45. Escorpião. Os escorpianos sentirão uma necessidade grande por se organizar nesse fim de semana. Então é um bom dia para tirar as coisas do armário, mudar a posição dos móveis, na sala ou separar as coisas que você não usa mais. Organizar fora ajuda a organizar dentro. Então use esses dias para essa limpeza interior. Cor do dia é o laranja, número de sorte 52. Sagitário. Alguns problemas na área da família vão deixar os sagitarianos tensos nesse fim de semana. O céu mostra que essa energia não vai durar por muito tempo, mas pede que você tenha paciência e sabedoria para lidar com discussões e desentendimentos. Cor do dia é o verde, número de sorte 22. Capricórnio. 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 Cuidado com o pessimismo. Esse não é o momento para a negatividade. Foque no que há de positivo e não deixe que o mau humor ou as ideias ruins dominem a sua mente. Busque a companhia das pessoas queridas para se distrair. Cor do dia é o cinza, número de sorte 47. Aquário. Os aquarianos precisam tomar cuidado para não se sobrecarregar demais ou não cometer muitos exageros nesse fim de semana. É bom gastar nossa energia, mas também temos que respeitar nossos limites. Evite os excessos e preste atenção nas mensagens do seu corpo. Cor do dia é o lilás, número de sorte 56. Peixes. Os astros mostram que o dia será muito alegre e divertido para os piscianos com ar de leveza e suavidade. Há uma sorte geral no ar para você, então aproveite esse momento para ousar um pouco e fazer coisas diferentes. Cor do dia é o amarelo, número de sorte é o seis. Previsões do dia com André Mantovani. O dia a dia do seu signo de segunda a sábado, aqui no André Mantovani TV. Curtiu as previsões de hoje? Então deixe o seu like e o seu comentário. Se ainda não é assinante do nosso canal, inscreva-se e receba novidades todos os dias.